E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Aviator, né? O jogo do aviãozinho. Muita gente não entende como jogar o jogo, como ter bons ganhos. Eu vim compartilhar com vocês as minhas estratégias. Já deixei tudo na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma conferida. Mas fica aí comigo pra você saber em detalhes. Vocês sabem que eu jogo aí o Aviator há muito tempo, então eu já tentei várias estratégias diferentes. E vim contar pra vocês o que que realmente funciona, tá? Bom, galera, o jogo do Aviator, o nosso famoso jogo do aviãozinho, né? Aquele jogo que você vai colocar o seu dinheiro lá, nas asas. Então você tem que torcer pras vezes dar asa alta, asa baixa. Depende da porcentagem que tá ali dentro. A gente tem que tá cuidando sempre. Isso é uma coisa que eu faço desde o início, tá? Ainda continuo fazendo, cuidando das últimas jogadas ali pra ver o progresso. Você entender qual vai ser a próxima e tudo mais. Onde ele vai soltar ganhos. Mas, gente, não é só isso que conta, tá? Aonde você está jogando conta muito também. Por quê? Muita gente simplesmente entra em qualquer casa, qualquer plataforma aí pra estar jogando Aviator. E não é bem esse que funciona, gente. Vocês têm que entender que nem toda casa, ela é boa pra jogar, tá? Por quê? Muitas casas estão viciadas. Então você entra ali, você não consegue ter ganhos, tá? Porque ela tá viciada, ela utiliza a inteligência artificial. Outras casas, tem muita gente jogando. Então você não vai ter chance. Ela não vai dar ganhos pra todo mundo. Então dá ganho pra minoria das pessoas. Outras casas foram criadas por golpistas. Então você entra lá, tem ganhos, mas você não consegue sacar o dinheiro. Então tem várias coisas pra você saber. Antes de estar escolhendo uma casa, não é fácil. Por isso que eu vim facilitar a vida de vocês, tá? Porque eu testo várias casas sempre. E eu tô com uma casa nova aí do Aviator, gente, do jogo do aviãozinho. Que valeu muito a pena pra mim, tá? Por ser casa nova, ela tá bugada. Então, não tem inteligência artificial, não tá viciada. Ela tem assertividade maior, tem multiplicadores maiores, tá bom? Além de estar recrutando novos jogadores, porque tem muita pouca gente jogando ali dentro. Então pra mim valeu muito a pena, gente. E assim, ó. Você joga, você fez o dinheiro. Se você quiser sacar na mesma hora, você saca. No mesmo dia o dinheiro vai estar na tua conta. Então é muito mais fácil, muito mais simples, tá? De lidar com eles ali. E também por ser casa nova. Então eles dão esse contato, assim, pra você direto. Então tudo que você tem que fazer é entrar, efetuar seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo, porque eles priorizam novos jogadores, como eu falei. Aí você procura pelo jogo do Aviator e faz o depósito mínimo, tá, gente? De 30 reais. É importante esse depósito mínimo pra que o bug seja ativado e que eles entendam que você não é o jogador inexperiente. E aí você começa a jogar. Lembrando que o Aviator, gente, ele não vai deixar de ser um jogo de certo ou azar, tá? Mas dentro dessa casa, pra mim, os meus ganhos compensaram muito mais as perdas. Então valeu muito mais a pena estar jogando dentro dessa casa. Se você tá vendo esse vídeo ainda, é porque eles ainda estão recrutando novos jogadores, tá? Então tem que aproveitar enquanto tem pouca gente jogando. Eu deixei o acesso a essa casa na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem também quiser utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau! Tchau!